Alfredo chega com as informações do setor policial. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias. Ontem, a Polícia Civil de Água Clara, por meio do SIG, setor de investigações gerais, apreendeu uma grande quantidade de drogas que estava em um carro estacionado de frente com uma escola infantil ali em Água Clara. A Polícia Civil realizava rondas pela cidade na tentativa de coibir o tráfico de entorpecentes e avistaram esse carro e resolveram fazer ali uma revista nesse veículo que estava parado de forma suspeita. Durante essa entrevista, nessa revista, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes que estavam dentro desse veículo. Eu conversei ontem com o delegado do SIG de Água Clara, o doutor Felipe Rosseto, o Rossato, perdão, que nos passou uma informação sobre essa ocorrência. Vamos ouvir o que disse o delegado do doutor Felipe Rossato. A gente está aí pra falar da apreensão de mais de 300 quilos de maconha que ocorreu hoje próximo ao colégio na cidade de Água Clara. O SIG realizava diligências no sentido de coibir o tráfico de drogas nos entornos dos colégios. Então, se deparou com um veículo com características de que estava carregado com entorpecente. Eu já vi que estava muito rebaixado. Ao analisar o interior do veículo através dos vírus, se constatou que realmente havia tabletes dentro. O veículo foi removido para a Delegacia de Polícia de Água Clara. E ali foi constatado que realmente o que estava no interior do veículo era maconha. Os autores deles foram identificados. Contudo, eles não foram localizados, apesar das diversas diligências. É importante ressaltar, nesse momento, a relevância da participação da população e das informações que a população passa pra gente. É extremamente relevante e importante que a população nos alerte sobre situações suspeitas, sobre tráfico de drogas. E a gente garante que qualquer informação que seja passada pra gente vai ser mantida no anonimato. E depois dessa ocorrência registrada, o CIG de Água Clara, o CIG de Translagoas e também as polícias civis de cidades vizinhas estão trabalhando em conjunto pra tentar localizar esta dupla que estava com esse carro. Os documentos, os espertalhões, felizmente deixaram lá pros policiais fazerem a identificação, conseguiram fazer a identificação. Mas como eles haviam fugido a pé, agora os policiais tentam localizá-los aonde eles estão abrigados, aonde eles estão baseados ali escondidos, para que eles possam responder pelo crime. E a polícia descobrir de onde veio essa droga e para onde iria. Com certeza o CIG tem a linha de trabalho acreditando que essa droga seria deixada uma pequena quantidade ali em Água Clara e o restante seria trazido para Três Lagoas e também distribuído para a região. Mas isso só vai se confirmar assim que a polícia civil conseguir colocar a mão na dupla que abandonou esse carro nas proximidades de uma escola ali em Água Clara. Daqui a pouco, Ana, volto com mais ocorrências policiais aqui no RCM Notícias.